Não é necessário comentar sobre a paixão do paranaense por pinhão, não é mesmo? Prova disso é a profunda ligação do nosso estado com a árvore que dá origem a pinha, a araucária. Para nós, com muito orgulho, pinheiro do Paraná. Há uma semana, a colheita e comercialização do pinhão estão liberadas em todo o estado. No sudoeste, a produção é mais significativa entre Pato Branco e Palmas. Em Beltrão, as barraquinhas já marcam presença nas avenidas. Um dos pontos de venda é este aqui na Avenida General Osório. Eu estou aqui com a Patrícia, que está vendendo aqueles pinhões ali. Patrícia, como é que está a procura aí? A procura está grande, está boa as vendas para mim. E eu queria convidar todo o pessoal para vir comprar junto comigo. É pinhão novo, o preço está bem acessível. E é uma frutinha, uma semente que todo mundo gosta e vai bem nesse inverno com vinho. E outros acompanhamentos. E vem lá de Guarapuava? Isso, esse pinhão vem lá de Guarapuava. E como é que está o preço aí? O preço eu vendo por pacotes. Eu tenho a partir de 1,5 kg por 10, 2 kg por 15 e 2,5 kg por 20. Na rodovia entre Marmeleiro e Renascença, próximo ao trevo de acesso a Campo Eire, o Anderson, de 18 anos, passa o dia vendendo pinhão. Começa cedo, mais ou menos, às 6 e pouco. 10, 6 horas da tarde, ao menos. Muitos vendedores acabam oferecendo um produto de qualidade duvidosa, por exemplo, sem amadurecer, o que traz risco à saúde. Existe a necessidade de observar que a semente esteja madura. Se ela não estiver madura e estiver verde, pode ocasionar algum tipo de fungo. E certamente ocasionar algum dano à saúde da pessoa. O que é comum? A semente estar esbranquiçada. Isso é uma característica comum na nossa região, se observa, em função normalmente da época, que não é a época que está de acordo. No interior aqui de Beltrão, nós encontramos esta araucária, ou pinheiro do Paraná, com 47 anos de idade e aproximadamente 60 centímetros de diâmetro. A beleza e imponência desta árvore devem nos conscientizar que, sem ela, nós podemos perder esta maravilha do inverno. No ano passado, somente na regional de Francisco Beltrão, o IAP emitiu 1 milhão de autos de infração por desmatamento. A floresta de Araucárias é uma das mais atingidas.